Vamos supor que nós temos uma partícula que descreve uma certa trajetória no espaço, digamos, dada por esta curva, digamos que em um determinado instante, essa partícula que tem, vamos supor que tem uma massa m, está nesse ponto. Eu posso representar a posição dessa partícula em qualquer instante de tempo por um vetor posição. Então, vamos desenhar aqui um vetor posição relativamente à origem do nosso sistema de coordenadas. Eu estou supondo aqui que nós temos um sistema de coordenadas cartesiano com eixos x, y e z. Então, o nosso vetor posição depende do tempo, tem coordenadas que também dependem do tempo, x de t, y de t, z de t. A velocidade da partícula corresponde ao vetor tangente à trajetória. Então, vou desenhar aqui o vetor tangente. Quem é a velocidade? É a derivada do vetor posição relativamente ao tempo. O que nós chamamos de momento angular, e é o momento angular relativamente a esta origem O que eu escolhi, é a seguinte, o vetor posição é R, produto vetorial com momento linear, que é massa vezes velocidade. Por outro lado, o que nós chamamos de torque, e na verdade é torque da força que atua sobre a partícula, ou digamos que é uma força F, relativamente à origem, nós usamos a letra grega Tau, e dizemos que isso aqui, definimos assim, que o torque é o produto vetorial de R pela força. Digamos que aqui está a partícula, aqui está o vetor posição, aqui está a origem. Então, aqui novamente eu vou desenhar o vetor velocidade, e como a partícula está descrevendo uma trajetória curva, é porque existe alguma força sobre ela. Caso não houvesse nenhuma força, a trajetória seria simplesmente uma linha reta. Vamos então supor que existe uma força que atua sobre a partícula, que tem esta direção, que certamente é a mesma direção da aceleração, porque a força é a massa vezes a aceleração da partícula. E a aceleração é dada pela derivada do vetor velocidade relativamente ao tempo. Assim como a segunda lei de Newton pode ser escrita como a derivada do momento linear relativamente ao tempo igual à força, existe uma relação similar para o torque. Então, vejamos o seguinte, eu vou diferenciar o vetor momento angular L relativamente ao tempo. Então, como é que fica isso aqui? Vamos usar a definição do momento angular. Então, aqui nós temos R por MV. Então, nós vamos usar uma regra para a derivada do produto vetorial entre dois vetores, que é simplesmente a regra de Leibniz. Então, isso vai ficar assim. Massa vezes a derivada do vetor R com relação ao tempo, vetor V, mais, vamos colocar a massa aqui de novo na frente, R vetor dV dt. Bom, e esta derivada aqui não é nada mais do que a própria velocidade. O produto vetorial de um vetor por ele mesmo é sempre zero. Então, esse termo aqui é zero. E aqui, o que é que nós temos? R vezes, eu deveria ter deixado a massa aqui do outro lado, mas isso aqui é a aceleração. Então, isso aqui é R vezes a massa vezes a aceleração, que é a força. Ou seja, isso aqui é o torque. Então, nós chegamos à expressão que a derivada do momento angular relativamente ao tempo é igual ao torque. Existe um importante tipo de força para a qual o torque é sempre zero, que são as forças centrais. Ou seja, essas forças, elas sempre têm a mesma direção do vetor posição, que é igual a um escalar F de R vezes o vetor posição. Digamos, vamos colocar aqui só a direção do vetor unitário. Forças desse tipo são, por exemplo, a força de atração gravitacional da lei de Newton, da gravitação, ou a lei de Coulomb, que descreve a atração ou repulsão entre cargas elétricas. Quando isso acontece, o torque é sempre zero. Por quê? Porque eu tenho aqui R vezes esse F de R vezes o versor de R. Como o produto vetorial de um vetor por outro que tem a mesma direção que ele é sempre zero, nós aqui temos zero. Então, isso aqui implica também que a derivada do momento angular relativamente ao tempo tem que ser zero. E isso, por sua vez, implica que o momento angular é constante ao longo do movimento. Consequentemente, o movimento se dá num plano. É fácil entender por que isto acontece. Se vamos desenhar novamente a trajetória da partícula, digamos que, em um dado instante, ela está neste ponto. Aqui eu tenho o vetor posição. Aqui a nossa origem. Aqui está o vetor tangente e a trajetória correspondente à velocidade. Como nós temos uma força central, vamos supor que esta força central é atrativa, esta força tem que estar direcionada ao longo do vetor posição. Então, para uma força atrativa, eu vou desenhar deste jeito aqui. Bom, nós já vimos que isto implica que o momento angular é constante, mas o momento angular é R, produto vetorial com o vetor massa vezes velocidade. Este L, obrigatoriamente, pela propriedade do produto vetorial, ele é sempre ortogonal a R e também é ortogonal ao vetor velocidade. Portanto, tanto R quanto V podem variar, mas eles devem estar sempre no mesmo plano. terminando não. Queira a melhor garantir tav tch